Com as receitas da Fina, recheadas de emoção, narramos essa aventura, pra quem entenda a versão da receita mais gostosa que se come no São João. Primeiro pega uma xícara, um quarto de margarina, depois traga o açúcar, daqueles que se refinam, leite de coco medido, depois a farinha fina. Seis ovos, cravo da Índia, colheradas de fermento. Pra melhorar a receita, erva doce acrescento. Tem massa de mandioca, importante elemento. Põe a xerém de castanha, café solúvel também. Seis colheres bem medidas, um pouco de sal convém. Uma pitada é a medida, falta um toque, porém. Pegue um creme de leite e um leite condensado. Doce de leite e castanha. Pede moleque quebrado, em pequenos pedacinhos, pra ficar bem decorado. A erva doce e o cravo, coloque numa panela. Leite de coco e o café, ferva tudo com cautela. Penere depois de frio, põe em uma tigela. Os ovos e a margarina, coloque na batedeira. Juntamente com açúcar, bata de forma ligeira. Deixando esbranquiçada, essa mistura inteira. A massa de mandioca com a farinha de trigo, ponha no leite de coco, fermento e sal, como eu digo. Agora bota o xerém, coloque então num abrigo. Põe a massa do bolo em uma forno untada. Leve pra assar no forno, a massa já preparada. A 180 graus, deixe ela bem assada. Pra fazer a cobertura, pegue o doce de leite. E o leite condensado, também o creme de leite. Leve tudo em fogo baixo, essa delícia respeite. Espere então esfriar, despeje a cobertura. Tudo em cima do bolo, pra ficar uma doçura. Põe então as castanhas, pé de moleque e fartura. Experimente a delícia que acabamos de fazer. Prove do pé de moleque, pra poder entender que no final da jornada, a recompensa é comer.